Alguém aqui? Tem alguma coisa errada. Tem alguém precisando de ajuda. Socorro! Preciso de ajuda! Por aqui estou. O que foi isso? Ali. Alguma coisa está ali. Ok, o quê? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Esse é o quê? O que é? Nele. Se você fez, não. Isso aqui. Não, não. Você vai ficar bem Oh, oh, não é nada seguro aqui na merda Eu sei onde tem um acampamento Não, não, onde? Onde eu vou? Vai até Three Finger Jack Procura por Salome Hot Springs Fala com o Al-Kai Turner Ele vai te ajudar Muitíssimo obrigado Achei que ia morrer ali É, avisa que foi o Deacon St. John Eles me conhecem Fica longe das estradas principais e não para